Será que ele vai invocar? Acho que ele vai hein, ta que... Ih, rapaz! Acho que ele jogou a chinela fora Ele jogou a chinela A chinela dele caiu Então ela começou aqui Cê tá bom? Eu tô bom, Mike, eu tô bom, tô bom Eu tô no sapão verde com o dente amarelo Eu não gosto desse dente Cê pediu da última vez pra eu retirar esse dente Cadê você? Será que cê tá do meu lado? Deixa eu ver, Mike, Mike, Mike Eu vou ter que ir aí e conversar com você Cadê você? Tá aqui? Pode vir também que é caralho desse lado, ó Ó, tô indo Galera, como que a gente vai conversar com o Mike? A gente vai com calma, galera Mas por que, Peck? Porque calma Cê tá longe, cê pode ser alvejado, mas aí que tá, galera Eu vou ser alvejado? Não Vai não, sabe? Porque é o espírito do sapo verde com o dente amarelo Tá do seu lado Viu? Cheguei! De boa, por quê? Porque ninguém alveja uma pessoa que... Ai meu Deus do céu Que vem doida, entendeu? Entendi, entendi, entendi Tô bom, doido pra ele desse cara? Então tá bom Vai doido, vai doido, vai doido, vem doido Tô tão louco, galera, tô tão louco Que eu nem vou pensar direito Eu não tô pensando, cê tá pensando? Não tô pensando não Vai, vamos lá então, ó, tô indo, tô indo Eita, te travou o jogo Travou também, 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 também Ih, rapaz, ê, servidor urbão, o maior servidor dos caras Tô vendo esse cara aí, mano, tô vendo esse cara aí Pera aí, faz aqui, não, sai ali, sai ali, sai ali, ó Sai ali, ó Cê é besta? Tô pensando, ó vai, Mike ai, vai, vem vem, você é besta vem, você é besta esse cara é besta, vou arrebentar ele poxa, ele saiu voando esse cara não sei o que ele tá fazendo aqui dentro, ó o vejou aqui tô pensando não, tá vendo, tem gente aqui do meu lado? tô pensando não para ele pensar, pra ver se eu esse cara aqui, tá vendo, esse cara, ó ó, Mike, ó, não vou pensar não, Mike, ó vem, 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 pá moça, saí, saí você tá ai, ai meu Deus, mas o que que você fez? eu não vi o sensio não, mas ah não, você não fez isso ai, deixa eu matar essa mulher aqui você não fez isso você não viu eu, Mike eu não te vi não, você me perdoa não olha essa gravidade, olha a gravidade para aqui gravidade, você é bobo o cara é bobo, o cara é bobo quando o cara é bobo, eu tenho mesmo tem um cara aqui, vem, vem, sapato ele é doido, ele tá doido, ele tá doido ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido ele tá doido, ele tá doido mesmo explode esse trem logo e rebeba você tá de cadê que vai se matar tem que ser assim mesmo, pra matar um doido tem que se instalar logo aqui a seguida começou a segunda partida Mike, você tem alguma coisa a dizer? acho que meu baú veio uma jambla, assim o senhor olha, meu baú veio baú, veio baú não tem nada que reclamar do meu baú não só quero saber onde você tá ó, eu tô aqui ai, tô vendo, Mike, onde você tá? você tá fulcou com um cabacete de ouro você tá aqui do lado? é, exatamente o que aconteceu na parte anterior ó, vamos arrebentar esse homem, ó não, eu tenho um plano, eu tenho um plano Mike, tá me vendo? tá me vendo? tô pensando, tô pensando, tô pensando, tô pensando, tô pensando tô pensando, tô pensando, tô pensando opa, eu pensei pensei pensou um pouquinho? Mike, você vai acertar esse negócio em mim, hein? só pra acertar, deixa eu acertar certo olha, quase a árvore salvou, hein? minha prima ó, peraí, tem uma estratégia, galera uma estratégia que foi creftada pelos ancientes egípcios tá me vendo, moço? tá me vendo? ih, rapaz Mike, Mike, o Gabriel comeu uma golden apple pelo jeito que ele sabe que algo ruim vai acontecer, hein? se ele prever os futuros, esse momento longuíco um momento ruim dele cair, né? peraí, posso mostrar como faz, moço? Mike, Mike, tenta ser uma flecha dele pra ele levar dano, por favor ai, meu Deus, ele tá com uma ender pra mim ele caiu meu Deus, Mike peraí que eu tô chegando, tô chegando chega no pack Mike, cai na água, cai na água, cai na água, cai na água Mike, Mike meu Deus, tem muita ilha na ilha tem muita ilha, gente na ilha morre, pack morre, pack ninguém sabe que eu tô aqui eu tenho um enderpeão indo pra usar nossa, ele matou peraí, matou eu? tem dois caras, o universo gamer, meu Deus matei matei o universo gamer, meu Deus, o cara tá aqui o Gabriel tá aqui nossa, derruba ele, matei ele, matei ele também bom, nossa, a flecha vai cair na cabeça dele sobe e tampa a água, moço tô subindo, tô subindo, tá tenso ele tá jogando flecha mas ele é boba, eu jogo a flecha, a flecha voltou na cabeça acertei, a flecha é nele vai, vai, vai rebima, saco, rebima, saco tô rebima, tô rebima, rebimei ele morreu também, hein morreu? isso, morreu ai, nossa, eu matei, minha caraca, foi tenso, é assim sim, mas agora quem tá vivo aqui de vocês tá o Peck, o Brenzo, a Cassia, a Zila tô pensando não, tô pensando não é rio, zero de gravidade mas sabe o que eu vou fazer? o que? sabe o que dizia você antes de morrer? o que? não estou pensando sabe o que eu tô fazendo agora? nada pensa, não estou pensando você tá pensando em não pensar tá vendo aqui as duas, ah, joga nele pio naqueles dois e mata não, 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 joga nele pio aciona, aciona alcione alcione, Peck, alcione alcionei nossa, veio bloco até eu que não tô vendo a partida vou jogar nele pio naquele cara lá e mata é o meu objetivo agora o outro vem, o Mr. S Juvinas, Juvinas, Peck, mata ele falando Juvinas Juvinas, 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 Juvinas Juvinas, Juvinas Juvinas acho que Juvinas não, hein, galera eu tentei, hein, Juvinas não deu muito certo não, Mike o SBR matou, hein, quem que tem mais vivo aí ainda? o Gravidade, hein, esse é Gravidade, hein o Gravidade, ih, rapaz, o Gravidade, fiquei sabendo que ele é zero ih, certo? Gravidade zero é vamos ver se ele vai fazer alguma coisa? ele é doido, hein, ele é doido, hein, ele vai, hein, ele vai, hein eles estão totalmente lá do oposto um do outro o que que tá fazendo ali, Mike? ele vai invocar será que ele vai invocar? acho que ele vai, hein, tá aqui ih, rapaz, acho que ele jogou a chinela fora ele jogou a chinela a chinela dele caiu falei a melhor estratégia dos caras eu tô chorando 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 ele jogou a chinela fora eu sou ai, ai isso é brincadeira tem poder mesmo é real mesmo mas então, galera o vídeo fica por aqui espero que tenham gostado se você gostou deixa aí o favor e até o próximo vídeo falou falou, galera